Olá, aqui é o professor Lucas, do Biologia Ilustrada. O que é um reino em biologia? O sistema de reinos biológicos é a forma que a ciência tem para classificar os seres vivos por sua relação de parentesco na história da evolução. Isso significa que todas as espécies que integram os cinco reinos possuem antepassados comuns, portanto, compartilham parte de sua genética e pertencem à mesma árvore genealógica. Para que vocês entendam melhor, em um nível mais amplo, todos os seres vivos da Terra podem ser classificados em três grandes grupos chamados de domínio. Domínio bactéria, domínio arquea e o domínio eucária. De maneira rápida e resumida, nos domínios bactéria e arquea estão os organismos procariontes E no domínio eucária estão todos os seres vivos com as células eucariontes. Se você não sabe a diferença entre eucarionte e procarionte, é só clicar no vídeo que deixei aqui no card. Mas professor, até agora o senhor não falou nada sobre os cinco reinos. A maneira que irei demonstrar agora ainda inclui o reino monera como reino. No entanto, é uma das maneiras mais didáticas de apresentar este conteúdo e também ainda contém esta maneira em alguns livros didáticos. Ao final do vídeo, demonstro para vocês a atual classificação dos reinos. Abaixo da classificação taxonômica de domínio, está a classificação de cinco reinos criadas por Robert Whittaker em 1969, dividindo todos os seres vivos em cinco categorias. Sobre os domínios arquea e bactéria está o reino monera. Sobre o domínio eucária estão os reinos planta, prototista, funge e animalha. Depois da vinheta, a gente fala mais sobre cada um dos cinco reinos. Já vai deixando o seu like, pois isso fortalece bastante o crescimento do canal e se inscreve, ativando o sininho das notificações. E vamos para o vídeo. O reino monera engloba todos os organismos procariontes, ou seja, todos os organismos que não apresentam núcleo delimitado por uma membrana celular. Esse grupo está presente em todos os habitats. Também são unicelulares e o modo de nutrição pode ser autotrófico ou heterotrófico. Com a adição da nova classificação dos seres vivos em três domínios, categoria taxonômica acima de reino, O reino monera deixou de existir, mas mesmo assim ainda é encontrado referências a ele em muitos livros didáticos. De acordo com a classificação em domínios, os seres vivos estão agrupados nos domínios bactéria, arquea e eucária. No domínio bactéria estão a maioria dos procariotos e acianobactérias. Já no domínio arquea estão os organismos que vivem em ambientes extremos, sendo eles conhecidos como extremófilos. O reino protista ou prototista, diferente do reino monera, não apresenta indivíduos com células procarióticas, sendo todos os representantes eucarióticos. Nesse grupo, encontramos seres unicelulares e multicelulares, e também organismos com nutrição autotrófica e heterotrófica. Esse reino possui organismos bastante diversificados, e muitos costumam dizer até mesmo que nesse reino estão agrupados os seres que simplesmente não se encaixam nos demais reinos. Os representantes dos protistas costumam ser divididos em dois grupos principais, protozoários e águas. Os protozoários são organismos eucariontes que reapresentam nutrição heterotrófica. As algas, por sua vez, apresentam nutrição autotrófica. O reino funge abrange as leveduras, os bolores e todas as espécies de cogumelos. Esse reino apresenta organismos unicelulares e multicelulares com células eucarióticas são heterotróficos, ou seja, incapazes de produzir o seu próprio alimento. Essa é a principal característica que nos permite distinguir esse grupo das plantas. Existem mais de 100 mil espécies de fungos descritas, e especialistas acreditam que mais de mil são descobertas a cada ano. Este reino apresenta um papel ecológico importante, atuando, por exemplo, com bactérias no processo de decomposição. Além disso, vale destacar que algumas apresentam grande potencial econômico, e outras são responsáveis por desencadear doenças no nosso corpo. No nosso canal temos uma aula completa sobre o reino funge. Para acessar, é só clicar aqui no card. O reino plantar, o reino das plantas, são seres pluricelulares e eucariontes. Nesses aspectos, eles são semelhantes aos animais e a muitos tipos de fungos. Entretanto, tem uma característica que os distingue desses seres. São autotróficos. Como já vimos, seres autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento pelo processo da fotossíntese. As plantas, juntamente com os outros seres fotossintetizantes, são produtores de matéria orgânica que nutrem a maioria dos seres vivos da Terra, atuando na base das cadeias alimentares. Segundo a hipótese mais aceita, elas evoluíram a partir de ancestrais protistas. Provavelmente, esses ancestrais seriam tipos de algas pertencentes ao grupo dos protistas que se desenvolveram na água. Por fim, temos o reino animalia, o reino no qual nós pertencemos. Esse reino conta com mais de um milhão de espécies dispostas em mais de 30 filhos. Costuma-se dividir o reino animal em dois grandes grupos principais, os vertebrados e os invertebrados. Esse primeiro grupo, apesar de ser o mais conhecido, representa apenas 5% de todas as espécies de animais existentes. Os invertebrados, por sua vez, agrupam um maior número de espécies com cerca de 95%. Os animais são organismos eucariontes de alimentação heterotrófica, respiração aeróbica, reprodução sexual e capacidade de deslocamento. No que diz respeito ao habitat, os animais também apresentam grande variabilidade, pois são encontrados em ambientes aquáticos e também terrestres. Sua dieta também é variada, existindo animais herbívoros, carnívoros, parasitas e até mesmo saprófagos. Anteriormente, os cinco reinos eram animal, vegetal, protista, funge e monera. No entanto, a classificação atual proposta pelo pesquisador Carl Wurst sugere que os seres vivos sejam divididos em pelo menos seis reinos, sendo o reino monera extinto e seus seres divididos entre os reinos bactéria e arquea, formado pelas arqueobactérias. Dessa forma, os reinos atualizados dos seres vivos são arquea, bactéria, protista, funge, planta e animalia. Obrigado por assistir, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal. Também não se esquece de nos seguir nas redes sociais. O link do Instagram e o Facebook estão aqui abaixo na descrição. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.